Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como acessar o WP Admin do WordPress na hospedagem da Hosto. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Para você acessar o painel do WordPress é muito simples. A primeira coisa que você precisa ter feito é já ter instalado o WordPress dentro do painel da sua hospedagem. Então aqui por exemplo é só um WordPress que eu já instalei e configurei, porém do seu lado pode ser apenas um WordPress que acabou de configurar. Porém você já precisa ter configurado o WordPress dentro da sua hospedagem e depois de ter configurado você vai acessar o seu domínio. No meu caso aqui então é o domínio site-tutorial.com.br e do seu lado vai ser o seu domínio. Então para acessar o painel de qualquer navegador da internet, simplesmente no lado do seu domínio você vai selecionar para digitar e depois você vai digitar simplesmente o texto barra WP traço admin. Então você vai colocar esses dados, seu domínio barra WP traço admin. Ficando aqui então site-tutorial.com.br barra WP traço admin. E após fazer isso basta clicar no enter. Após você acessar a página do WP traço admin, você será redirecionado para o formulário de login. Então ele vai pedir o nome do usuário ou o endereço de e-mail e a senha. E aqui você vai estar colocando os dados que foi lhe fornecido pela sua hospedagem ou que você usou para cadastrar. Ou caso você seja um novo usuário de um site existente, os dados que alguém te passou para acessar esse painel. No meu caso o nome do usuário aqui desse site do meu é Fernando, já que é o meu nome. Do seu lado vai ser o nome de usuário que você colocou. E a senha você vai estar editando a senha de acesso que lhe foi passada ou que você cadastrou. E após fornecer esses dois dados de nome de usuário e senha, basta clicar no botão acessar. E prontinho! Feito isso, agora você já acessou o painel do WordPress. E aqui você já pode realizar todas as configurações. Como por exemplo, criar novas postagens, subir imagens na mídia, criar páginas, administrar comentários, configurar a aparência do site, instalar plugins, entre diversas outras coisas que você pode estar utilizando dentro do painel administrativo do seu WordPress. Com isso, agora você já aprendeu como estar acessando o painel do WordPress corretamente. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ele ajudou, peço que deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal novamente para estar apoiando os nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!